Boa noite pela última vez hoje, estamos no final do dia 1, terminaram os 7 níveis de ação hoje, mais de 200 jogadores apareceram, mais de 200 entradas foram registradas neste dia 1, números certos saberemos já daqui a bocado e estará na notícia final. Comigo está o chip líder, por pouquinhas fichas mas o chip líder, Manuel Fernandes, com o seu galo de estimação, boa noite já agora, diga-me como é que veio aqui jogar este circuito ibérico? Olha, eu jogo algumas vezes em Badajoz, acho que é um jogo, o jogo do póquer é fantástico, é interessantíssimo e nos meus tempos livres gosto de jogar o póquer, de maneira que hoje no meu fim de tarde de trabalho vim de Elvas até ao Estoril, habitualmente jogo também em Badajoz, no Casino da Extremadura e portanto, olha, estou com sorte, estou a ser muito feliz aqui no Estoril, sou os ares aqui da praia, do Estoril e de Cascais, de maneira que as coisas estão a correr muito bem e devo dizer-lhe que os participantes têm um nível de jogo importante, eu já tenho participado em campeonatos importantes do EPT, etc. E portanto, é uma boa organização, bons jogadores e penso que está tudo a correr muito bem, um nível mesmo do ponto de vista da atitude educadíssima dos jogadores, que em algumas situações não acontece, também aqui no Estoril, prima pela grande educação dos jogadores. Bom, já agora a dizer que terminou o dia com 141 mil fichas, pouquinhas mais do que o Manuel Borges, também é um jogador acostumado a acumular bastantes fichas, portanto, para amanhã não sabemos ainda bem quantos jogadores voltarão, a ser 100 e qualquer coisa, se calhar menos um bocadinho, mas em princípio pode ser isso, o dia deve começar com 150, mais os late registrations que ainda há uma hora amanhã para a malta que se quiser inscrever, já agora 300, são 300 euros, 30 mil fichas níveis de uma hora, amanhã joga-se o nível 400, 800, só para a malta ficar a saber. Qual é o plano para amanhã? O plano é sempre igual, é um plano de uma estratégia cuidadosa, com a intenção de ganhar, pensa-se sempre em ganhar, já se sabe que o percurso do póquer com 200 jogadores é uma prova tipo maratona e não temos que ir sempre à frente, temos é que manter um ritmo bom, acompanhar o pelotão e se tivermos folgo e energia, na parte final irá à mesa final e procurar depois um combate direto com os adversários e ganhar. Perfeito, olha, a analogia da maratona vai funcionar perfeito, vou deixá-lo ir descansar para a corrida da manhã, é agradecer, vocês já sabem, amanhã tornei o começo às 4 da tarde, fiquem informados, tudo no labreporta.hbt.com.